Puxa daqui, corre ali. Com a proximidade do carnaval, não há tempo para fazer copo mole. A batalha contra a balança só pode ser vencida com muito exercício. Aeróbico, musculação, corrida na esteira. Eu costumo fazer local, bike e musculação. Não cansa tudo isso? Ah, tem que equilibrar, a gente reveza. De acordo com a gerente desta academia de Taubaté, o verão é a época de maior movimento no local. Só no mês de janeiro, foram 30 novas matrículas. O motivo de buscar a malhação, muitas vezes, é o peso na consciência após a festa de final de ano. Sempre aumenta no início do ano. O pessoal volta para a atividade física para queimar as calorias adquiridas nas festas de final de ano. E também para se preparar para o verão, para o carnaval. Está chegando esse ano, até o carnaval vai ser mais tarde, vai ser só início de março. Então eles veem justamente, o objetivo é esse, perder as calorias e ficar sarado para o verão. E para garantir o corpo sarado em um curto período de tempo, só musculação não adianta. É preciso mais disposição e muito movimento. Eu estou falando do spinning. O som frenético da música eletrônica, dito, ritmo aos participantes. As bicicletas não saem do lugar. O que não limita em nada a vontade de ir além com a força das pernas e do grito. A gente costuma perder aí de 500 a 700 calorias, dependendo da intensidade da aula, né? Mais das partes mais trabalhadas. Então, trabalha todas as partes dos membros inferiores. Mas muito mais, o quadríceps, a posterior, o glúteo e o gastroquinêmico, que é a panturrilha. Após uma hora de velocidade, o cansaço é inevitável. Mas esses aventureiros já adiantam. A folia no início de março estará garantida. Tranquila, bonita, maravilhosa.